O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente à Câmara de Juquitiba e olha só, nessa terça-feira e também na próxima terça-feira está suspensa a sessão ordinária. As sessões ordinárias estão suspensas enquanto houver esse período aí da fase vermelha. Portanto, não vai haver sessão nessa terça-feira e nem na terça-feira da semana que vem. Enquanto estiver na fase vermelha, não vai haver sessão ordinária. O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. O pessoal podia aproveitar esse período aí da fase vermelha e dar uma geral aqui nessas lâmpadas que não funcionam, né? É uma escuridão do caramba aqui na frente da Câmara. Dá a impressão que os espíritos das trevas se incomodam com a luz? É isso que eu faço.